E há... Jura! Juro! Vem cá, filho. Anda cá a ver. Se for o que elas estão a dizer, anda cá a ver, vais morrer a rir. Vem cá, Carlos. E mantenham as portas fechadas. Como é que é possível? Vem cá, pai. Está calado, não digas nada. Vai sentir o avião, filho. Eu? Ah, fogo, não digas nada. Ah, fogo, eu estou a dizer para não dizerem. Dirijam-se imediatamente ao interior da casa. E mantenham as portas fechadas. O que elas estão a dizer é te cheirar a rir. Estás a ver? Viram glumes. Virem-se imediatamente ao interior da casa. E mantenham as portas fechadas. Recebou o avião para não fumar. Olhem só se aquilo está lá embaixo a ver este avião. Deve estar rapidamente. Agora há boas horas, meu filho. Estás a ver? Cada vez que te pegás no cigarro lembra-te o avião. Estás a ver? Por que é que as pessoas estão a ver a fumar? É porque elas vêm a ficar escondidas. Aí não falem para o fundo e aí falem. Mas não é nos últimos dias. Nunca mais, nunca mais, para sempre. Só se me irritar muito. Não. Só se me irritar muito. Nem isso. Só se me irritar muito. Não. Só se me irritar muito. Jogo. Está bem. Está bem. Olha a mensagem para ti. Que eu mandei vir. Família! Estás a ver? É a tua mãe que está a mandar vir comigo. Porque tanto me fez o que ela pediu. Como é que é que é possível? Eu escondia-me tanto, meu. De ir num fumo, está demais. Como é que é possível? De ir num avião para não fumar? Se calhar isso é bem mais importante do que o dinheiro que eles gastavam. Família, fãs. Ou seja, é a tua mãe que está a mandar a vir comigo porque eu fiz-lhe prometer que tu não fumavas e tu estás a fumar que nem um comal. Não, não, é contigo. Agora eu vou me chivar, só por causa disto. Cada vez que vim me chivar eu vou chamar a Sofia. É que ele não pode fumar. Claro. Pensa que está na escola. A escola vai para ele do balcão, para ele do balcão. Só esqueça que isto é tudo.